Música 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 Comi pro, comi pro, comi pro Aninha, a chamar-me o céu Comi pro, 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 comi pro Amém. 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 O Pabuka, a mama, a nina ti, tini ton pai O no, a rambi a fuma A rambi a fuma, a rambi a fuma, a rambi a fuma A rambi a fuma, a rambi a fuma